Decidi vender minha Shadow 750, fez 750? E é adeus Mad Max e vou pegar uma moto custom zero quilômetro É cara, vou te contar um negócio viu Nunca fale daquilo que você não experimentou E é exatamente por isso que eu decidi vender a minha Shadow 750 E é por isso que eu decidi vender a minha Shadow 600 E partir para uma moto custom zero quilômetro Seria isso um adeus Mad Max? Vou te contar essa história toda americana Mas antes vou pedir para você cara, cola aí Porque o seu like no vídeo, o seu comentário, o seu posicionamento Mas também a sua inscrição cara Que dizem para o Youtube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma Então já aproveita aí Like no vídeo, comentário no vídeo, inscrição no canal E manda esse vídeo nas suas redes sociais também Para aquele seu amigo que curte motociclismo custom E vamos falar um pouquinho sobre essa troca que eu decidi fazer E o melhor, você vai se você quiser e se você puder Mas principalmente se você quiser Ter a oportunidade de comprar essa minha Shadow 600 Abaixo da FIP Uma moto que está comigo um tempinho aqui já em Belém Desde que eu cheguei aqui Moto que foi do João João que é morador aqui de Belém Que se tornou meu amigo Que era amigo do canal Se tornou meu amigo pessoal Eu comprei a moto dele Mas agora eu decidi que irei trocar de moto Para uma moto custom, zero quilômetro Qual será? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então americano Essa Shadow está à venda oficialmente Essa Shadow é ano 99, 1999 Ela está toda conservada Com dois pneus novíssimos Dois Michelin Commander 3 Para mim é o melhor pneu Que você pode colocar na moto custom Porque ele dura muito Principalmente traseiro Ele promete rodar em 40 mil quilômetros É uma moto com carburação dupla É uma Mad Max clássica Tradicional Para quem tem apreço As motos custom do passado Para quem não gosta Nem dê bola para esse convite aí Tem gente que não curte Eu sei como é que funciona Mas tem gente que ainda gosta de moto velha Inclusive eu E americano Por que você vai trocar sua moto? Cara, é muito simples Com a chegada dessas novas motos no mercado Então nós temos aí Super Meteor 650 Será que o americano vai pegar uma Super Meteor 650? Será? Não sei Não sei Depois eu falo para vocês Temos também a Zontes S350 Ah, americano Você vai pegar uma Zontes S350? S350? Não sei Eu falo para vocês depois O que mais? Eliminator 450 Ah, americano Eliminator Moto Kawasaki Vai pegar uma para ti? Acho que não Porque é muito caro E além dessas motos aí Nós temos também Mais três motos Que estão chegando Que estão de baixa cilindrada De 250 cilindrados Que são as motos da Lifan Que fez uma parceria com a Xineray A gente está falando aí da Lifan K19 Com motor 250 Que aqui no Brasil Vai receber o nome de Iron 250 Trazida aí pela Xineray Agora no mês de julho A gente está falando da Lifan V16 Que vem também agora No meio do ano Que é a Denver E nós estamos falando também Da famigerada Lifan V16S Que é a Titanium Que chegará também Conformitantemente Com as duas anteriores E o fato é que Por que eu vou trocar de moto? Podia ficar com a chefe Cara, já que eu estou falando aqui no canal Bastante dessas motos Eu vou Pegar uma moto dessa pra mim Tá? Pra quê? Pra uso no dia a dia Pra uma eventual viagem, né? Todos vocês sabem Que eu estou morando aqui no norte do Brasil, né? Aqui em Belém do Pará Terra quente Terra boa Para uma eventual viagem, né? Pra gente fazer um Um teste ride mesmo, assim Pra demonstrar Pra você que E falar dos problemas da moto Caso houver, né cara? Porque Com certeza Vamos falar dos problemas Não vamos criar problema pra falar Óbvio que não Mas se acontecerem A gente vai falar Discutir Mostrar o que é Então americano Louco ou não Eu não sei se você faria isso Tá? Mas deixa sua opinião aí pra mim Se você faria isso ou não Porque é muito importante A americana de Araque Vai trocar de moto E essa moto aqui Ela pode ser sua Tá? E como eu estou muito longe em Belém Se você comprar essa moto Nós damos um jeito de mandar ela pra São Paulo Pra você Tá? O preço dela 20 mil reais Tá? Está abaixo da tabela FIP Que eu estou colocando o preço de FIP Aqui Pra você A motinha Que Eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou fazer um videozinho Colocando na tela aqui De Das coisas que ela tem, né? Farão de LED Guidão seca-sovaco Alforge lateral Né? 20 cruzeiros Pode ser sua Pagamento No Pix No cartão Dividido de quantas vezes você quiser E vamos pra frente Beleza, americano? Chegou até aqui Deixe seu like no vídeo Deixe um comentário Se inscreve aí no canal Impulsione esse vídeo Nas suas redes sociais E dá aquela moral pra gente Beleza? Um abraço pra você E daqui a pouco Eu volto Tchau, tchau 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 Tchau